Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Rocha e eu vim falar aqui pra vocês um pouquinho do sistema Q48. No sistema Q48, eu consegui ter um resultado excelente, perdi 12 quilos, a maioria do peso que eu perdi foi na região abdominal, gordura abdominal. Por que eu tô vindo falar um pouquinho aqui pra vocês desse sistema? Eu já tinha tentado vários outros sistemas, já tinha tentado várias outras coisas, diárias, exercícios, e não tinha obtido o resultado que eu tive com o sistema Q48. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é que o sistema Q48 é inovador, você pode levar o vídeo pra qualquer canto que você vai, você coloca no seu celular e você vai tá fazendo os exercícios onde você vai entender. Então pra quem trabalha, isso é show de bola, porque você pode levar ele com você e ali no seu tempinho que você tiver, você pode tá realizando os exercícios, certo pessoal? Então se você tiver uma força de vontade, se você tiver uma boa alimentação, é claro que isso também é importante, entendeu? E se você tiver uma força de vontade e tá fazendo e realizando os exercícios da forma correta, você vai ter resultado, não tem pra onde. Tá, aqui eu vou deixar as minhas fotos do antes e o depois pra vocês analisarem o resultado. E essa é a dica que eu deixo pra vocês, tá certo pessoal? O Q48 mudou minha vida, hoje eu posso dizer isso, porque uma das coisas que eu não conseguia era manter meu corpo no peso que eu queria. E com o Q48 eu já perdi 12 quilos em aproximadamente 2 meses e 20 dias, quase 2 meses e meio. E com o Q48 eu tô conseguindo manter meu peso, certo pessoal? Sem muito sacrifício, é só os exercícios mesmo. Tá bom pessoal? Então tá aí a dica, aqui ó, Felipe Rocha, 12 quilos a menos, em 12 meses e meio, 2 meses e meio pessoal. Valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto